Já de seguida apresentamos a APA Inspiring. Convido para o palco o Chairman da 12ª Conferência de Valor APA, Dr. Delfim Rodrigues. Em primeiro lugar, naturalmente, para felicitar toda a organização desta Conferência de Valor, no Presidente, nosso Presidente Dr. Xavier Barreto, em cumprimento todos os participantes desta Conferência, de facto, eu não venho aqui fazer análise à Conferência, mas representa aquilo que é a missão e o espírito da APA, e, aliás, muito traduzido, não só nos painéis que tiveram a oportunidade de assistir ontem online, e hoje presencialmente, mas particularmente no último, em que nós assumimos esta transversalidade entre as profissões. Eu, na sessão de abertura, tive a oportunidade também online de vos dirigir algumas palavras, e quando falei em pessoas, de facto, referi que hoje não é muito correto falar em gestão de pessoas. As pessoas sabem-se governar a elas próprias, já desde a propositura, talvez, de 1687, John Locke, que, em termos de filosofia, e sabem que eu prezo muito a filosofia, é quem vem dar, na realidade, dignidade à pessoa humana. Reconhecer como uma entidade, não só física, mas uma entidade ética e moral. As palavras não são minhas, as palavras são de Locke, 1687, porque quando nós olhamos para o termo pessoa, e é por aqui que eu gostaria de começar, a pessoa vem, e sabem que eu também sou muito dada à pureza linguística, aqui há poucos falava-se em semântica, semântica é uma desativação da língua, não é? É o sentido que a gente lhe queira dar. Por exemplo, o termo ordinário em inglês significa comum. Quando eu digo que alguém é ordinário, eu estou a dizer que é uma pessoa comum. Não me atreveria a chamar ninguém aqui de ordinário, não pela origem etimológica da palavra, mas pela origem semântica e pela evolução, que, entretanto, foi sofrendo. E o proson grego, que era a pessoa, aliás, do proson grego, pessoa, vem também a prosápia, não é? Vem também a prosápia, mas evoluiu para latim, para persona, e que os gregos vieram a consagrar mais tarde, persona, pessoa, a máscara do teatro, lembram-se, não é? Mas também a personagem. Pedem-me para uma conferência inspiracional. Ora bem, isto é um pedido que não se faz a ninguém. E também porque, voltando à questão etimológica, inspiracional é inspirar. Inspirar é o ar que inspiramos. E o que é que acontece se depois não expiramos o ar? Entramos em apneia, coisa que, naturalmente, eu não gostaria que acontecesse em um de vós, e, ainda por cima, tem a coragem, que é mesmo, de me ouvir neste final de tarde, depois de uma sessão muito preenchida. Mas Marco Tullius Cícero, um homem notável, um senador romano, mais conhecido por Cícero, ele explica isto nas Catalinárias Romanas, ele diz claramente que, bom, mas inspirar, inspirar é respirar o ar de Roma. Não é? E o ar de Roma toca o coração das pessoas. Por conseguinte, espero, de algum modo, tocar os vossos corações, mesmo que alguém já o tenha feito antes, espero, naturalmente, que isso já tenha acontecido, pelo menos, na maior parte de vocês. Mas, deixem-me começar aqui com um tema, eu não vou falar nas nalidades tão hospitalar, mas vou falar de algumas questões para as quais devemos estar atentos. O meu querido amigo Lionel, o senhor enfermeiro, e eu aproveito também para saudar os vários representantes das ordens profissionais que aqui estão, eu estava a referir, eu não ia falar em estratégia, mas a questão é como nós operacionalizamos. Eu lembro que Peter Drucker costumava contar uma história de gestão muito simples. Na selva, estava um leão encostado a uma árvore e nisto passa um coelho a saltitar. E, de repente, o coelho empreende uma fuga vertiginosa e o leão, o que é que se passa? Não, é que abriu a caça ao coelho e os caçadores vêm atrás de mim. E o leão diz, acalma-te, coelho, acalma-te. Então, mas isso é alguma estratégia? Vais passar a vida a fugir? A correr? Tens que arranjar uma estratégia precisamente para evitar isso. Mas qual? Tu é que és o rei da selva. E o leão adianta-lhe a seguinte estratégia. Sei lá, porque é que não transformas numa árvore? Não consta que abra a caça à árvore e que os caçadores andem a disparar em relação às árvores. Às vezes fazem isso. Quando não levam coelho para casa que é para gastar o chumbo. E o coelho disse, boa ideia, como é que eu não me lembrei disso? O coelho susteve a fuga e lá foi ele. De novo a saltitar, mas os caçadores continuaram na pelgada do coelho. O coelho esbaforido volta para trás e perguntou-lhe, eu disse, deste-me a estratégia, mas a estratégia não resultou. Os caçadores continuam atrás de mim. Pediste-me para transformar em árvore, mas como é que eu me vou transformar em árvore? E o coelho disse, calma, não posso fazer tudo. O coelho, não, o leão pede desculpa, eu deito a estratégia. Por favor, agora, tens que operacionalizar. E muitas vezes o exercício deixam a isto. É como é que nós passamos da estratégia à operacionalização. porventura, não serei a pessoa também mais apta ou mais adequada para falar disto. Lembra-me sempre, na minha passagem académica e profissional para os Estados Unidos, tinha um chairman, um CEO, melhor dizendo, de um hospital, que uma vez contou-nos uma piada e disse-nos o seguinte, you know, there are three universal lies. First one, the check is in the mail. Second one, tomorrow, I will love you more than ever. And third one, I'm from management and I'm here to help. Por conseguinte, não serei a pessoa mais adequada, mas se olharmos o management é responsável pelas maiores mudanças ocorridas nos últimos dez anos. E não vou falar dos tempos de antanho. Só que, por vezes, nós não nos apercebemos da mudança porque não participamos nos temas da mudança, mas, por exemplo, se olharem, Spotify, estamos a falar nos últimos dez, quinze anos. Spotify fez falir uma indústria, fazia as delícias na minha juventude, a indústria dos gravadores, das cassetes. A Netflix arruinou as locadoras de filmes, de películas. Não é? Hoje passamos na rua e já não vemos, alugam-se filmes. Não é? A Booking.com arruinou, ou está a arruinar, as agências de turismo. A Trivago os hospitais, a Trivago os hospitais, era o que faltava, a Trivago os hotéis, a Trivago os hotéis, a WhatsApp, as operadoras telefónicas, não é? Hoje recebi duas chamadas internacionais, uma de Japão e outra dos Estados Unidos. imagina via WhatsApp. Não é? Portanto, estão a arruinar as tradicionais operadoras telefónicas e assim por doente. O LX baixou as publicitárias, a Tesla começa a comprometer a indústria de montagem automóvel, etc, etc. Não vale a pena estar-vos a darmos mais exemplos, mas apenas para partilhar convosco aqui mais algumas ideias, porque o tempo também conta e uma coisa que eu acho sempre interessante é que nós falamos sempre do tempo, mas falamos pouco do espaço. Por acaso, gostei, até foi Santarém neste, aqui no prémio, neste prémio, falou como é que modificou o espaço, porque se nós olharmos, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional desenvolve-se fundamentalmente em torno de duas variáveis, não é? Que é a variável espaço e a variável tempo. E do ponto de vista da física, as duas tendem para o infinito, ainda que haja um teses que nos digam agora que o universo está a comprimir. não tem qualquer tipo de competência para saber se está a comprimir ou a expandir, mas se for uma questão de fé, que não deve ser, é uma questão científica, a minha fé vai mais no sentido da expansão. Agora, o grande problema do tempo é que o tempo também é infinito. E não vou falar agora aqui das relações de espaço-tempo e de como é que do ponto de vista da física tudo isto se modela. agora, nós temos noção de que o tempo é finito. Porque nós realizamos, isto é como na história, nós temos muita dificuldade em gerir o tempo, por isso é que não temos tempo para nada. E as novas tecnologias, de facto, também nos inclinam nesse sentido. Os nossos celulares, os nossos laptops, etc, é que nos fazem sentir também a sensação de que nós não temos mais tempo para nada. Mas o tempo é infinito. Quem é finito somos nós, cada um de vocês. Mas, para conduzirmos a nossa vida profissional e para termos a tal felicidade que aqui foi falada em vários painéis, nós temos que ter a noção que somos finitos, mas comportarmos como eternos. Temos um comportamento de eternidade na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. O Cortana costumava dizer que a nossa vida é curta. Agora, há duas formas de viver a nossa vida. Como ela é curta, pode ser pequena, mas a despeito de ser curta, ela pode ser grande. Grande, em firmeza de propósitos, em termos éticos, nos valores que nós defendemos. Bom, isto porquê? Porque nós precisamos dizer que vamos ficando mais velhos, não é? Vamos ficando mais velhos. Eu olho aqui para vós, apesar de estarem candiado com a luz, eu acho que vocês são a última edição de cada um de vós. São uma última edição, ainda que aumentada, revista e atualizada, mas são a última edição. Porquê? Porque nós não nascemos prontos. Nós, quando compramos o eletrodoméstico, o eletrodoméstico é que está pronto a usar. Isso vai desgastando. Nós, as pessoas são ao contrário. Não é? Nós não nascemos prontos, nós vamos nos fazendo. E à medida que vamos vivendo, cada momento da nossa vida é de facto a última edição, ainda que aumentada, e é bom, mas uma edição revista e atualizada. Em matéria, não resisto, em matéria de gestão, nós ouvimos falar a todos os setores nas nossas prioridades. Prioridades. Eu aprendi que o Cortella, ele notava o professor da OSP de São Paulo, e ele dizia, cara, não falem prioridades, por favor, não é? Prioridade não tem S. Prioridade não tem S. Prioridade não tem plural. Se você não sabe alinhar a vossa prioridade, se define muitas prioridades, então é porque não tem nenhuma. Não é? É porque não tem nenhuma. E nós, por vezes, no exercício da gestão, às vezes, é a pergunta frequente, quais são as vossas prioridades? Não, não, desculpe, qual é a sua prioridade? Não é? O que nos leva de volta a Steve Covey, um homem absolutamente notável, que aliás foi o meu professor, muitos de vós naturalmente conhecem a obra dele, do Put First Things First. Não é? Put First Things First. E o que é que isso significa? Basicamente, nós, nas nossas tarefas, particularmente de saúde, que é o caso, confrontamos-nos com tarefas urgentes e importantes. Qual é a nossa dificuldade? é que temos alguma falta de rigor de análise para distinguir entre o que é importante e o que é urgente. Até na nossa saúde. normalmente, o que é urgente é aquilo que nós não demos importância quando era o tempo adequado para dar essa importância. Portanto, como é que nós lidamos nas nossas instituições de saúde com o que é urgente e importante? Aquilo que é urgente e importante temos que... Estou a citar Stephen Covey numa tradução um pouco mais semântica agora e não tão literal. temos que fazer de imediato. Bom, mas temos coisas não urgentes e que são importantes. Então, o que é que nós fazemos ou que não é importante ou que é desculpem ou que é urgente mas não é ou que é peço desculpa agora estou-me a baralhar o que é que fazemos aquilo que não é urgente mas é importante. Não urgente e importante. aí é o nosso exercício de planeamento e temos que ter em conta que planear eu estou a olhar ali para o relógio temos que ter em conta que planear não é um exercício de adivinhar planear não é adivinhar o futuro antes pelo contrário eu nessa matéria sou como Voltaire não é? Voltaire costumava costumava dizer que eu tenho tanto respeito pelo futuro que não me atrevo a insultá-lo realizando alguma previsão a esse propósito planear é medir o impacto aí sim medir o impacto futuro o Pedro Pitavarro sabe isto melhor que ninguém é medir o impacto futuro das decisões que eu tomo hoje as decisões que eu tomo hoje como é que vão impactar como é que vão mudar o meu futuro e o futuro das equipas que por hipótese trabalham comigo ou da minha família ou do meu grupo de cidadãos ou do meu país ou do mundo ou seja daquilo que seja é isso que eu tenho que ter sempre presente mas depois há as coisas que são urgentes mas não são importantes e os professores sabem isso que é aquilo que aterra diariamente nas nossas secretárias agora aterra nos nossos computadores é urgente mas não é importante deleguem ok deleguem aprendam o exercício da delegação e finalmente temos muitas coisas com que lidamos no dia a dia que não são urgentes nem importantes qual é a atitude de um administrador hospitalar de qualquer profissional independentemente da profissão sobre o que não é urgente e sobre o que não é importante é descartar imediatamente não é urgente não é importante desculpem that's not my business não é? don't mind it não é de facto não é de facto o meu negócio depois nós temos na nossa profissão basicamente três caminhos para o sucesso ou se quiserem começamos com três caminhos para o fracasso primeiro é não ensinar aquilo que sabemos isto é muito importante para a profissão de professor mas a nossa vida profissional é um eterno empenhamento e dedicação em torno da aprendizagem é não praticarmos aquilo que ensinamos e é não perguntarmos mais grave é não perguntarmos aquilo que ignoramos não é? se quiserem fazer o percurso inverso é o caminho para o sucesso não é? muitos de nós somos servidores públicos e às vezes não compreendemos o que é que isso significa porque o Estado também por ver e não falo dos governos falo do Estado também nos passa mensagens erradas por um lado diz-nos que nós somos contribuintes mas por outro lado temos que pagar impostos contribuintes normalmente são voluntários os impostos são impostos como o próprio nome disse e já agora como dizia também um colega meu dizia assim um brasileiro lá de São Paulo eu dei aulas lá em São Paulo assim cara o governo lançou impostos sobre o álcool e sobre o tabaco compreendo não? diminuir consumo de tabaco e de álcool mas puta vida agora aumentar o imposto sobre o trabalho o que é que isso significa? não é? é para me dissuadir de trabalhar ou coisa que o valha e finalmente eu tinha muito mais para partilhar convosco mas vou terminar com este sindroma já hoje aqui foi falado sindroma é que mais para o norte no sul põe mais acento é síndrome não é? síndrome do possível por isso é que eu gosto muito da da cultura norte-americana nós chegamos junto a um personal norte-americano pede qualquer coisa o que seja e o que é que ele nos diz? I'll do my best I'll do my best chegamos aqui junto a alguma pessoa epá desculpa epá vou fazer o possível e há uma diferença entre o possível e o melhor não é? há entre o possível e o melhor eu sei que depende das condições depende das condições mas nós temos que fazer sempre o nosso melhor nas condições que temos enquanto não temos condições para fazer ainda melhor esse é o nosso desafio com pessoas e com profissionais e com profissionais que somos eu lembro-me do do professor Criolando Ferreira nos dizer que quando era está aqui o Vítor também foi aluno e aqui mais pessoas que no seu gabinete de hospital Santa Maria na secretária tinha um ramo de flores uma jarra com um ramo de flores que as pessoas tinham dificuldade em falar com ele porque faziam assim para ver se lhe viu a cara e quando faziam assim o professor Criolando punha a jarra em frente se viravam para a direita punha a jarra para a direita diziam professor mas porquê que faz isso? isso era uma reunião um bocado difícil eu tive que pôr aqui as flores porque nunca vi nunca na vida ninguém conseguir ser agressivo sobre uma jarra de flores isto faz-me lembrar o Pete Seeger o Ereb de Flowers Gone ou numa versão alemã que eu gostava muito mais ainda da Marlene Britz Zagmir Vodiblumenzinde mas Vagmir Vodiblumenzinde Ismerzinde também e queria vos deixar só com 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 esta com esta mensagem final sabem que não há ver se eu sei dizer isto amanhã quando partirmos aqueles que gostam de nós vão chorar a nossa partida mas vão ficar com o coração cheio de alegria porque vão ter consciência que todos e cada um de vós souberam dizer presente deram testemunho souberam acima de tudo confrontar-se com os destinos e com os desafios do vosso tempo muito obrigado Aplausos